Fala aí pessoal, Eduardo Braz aqui falando pra vocês, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou trazer mais uma análise de luva pra vocês. Bom, a luva de hoje ela foi muito pedida aqui pela galera do YouTube, pela galera do Instagram. Muita gente falando, Eduardo faz uma análise da Tristars, Eduardo você não usa Tristars, Eduardo, a Tristars, a Titã é boa, a Tristars Tigra é boa, Eduardo, a Tristars X e tal. Eu vim falando um monte de nomes, eu falei, gente, eu nunca testei Tristars, eu nunca usei, tá? Então pra atender essa galerinha que está louca pela Tristars, eu trouxe aqui o modelo que mais me chamou a atenção na marca, tá? Que é o modelo Tigra. Pra mim, de cara, é o modelo mais bonito e o modelo mais diferenciado dessa marca brasileira, gente. Muito legal porque é uma marca brasileira e não é uma marca brasileira que fabrica suas luvas no Paquistão. Ela é uma marca brasileira e que fabrica as luvas no Brasil, gente. Então é uma marca 100% brasileira, isso é muito legal, tá? E nós temos então aqui, ó, começando pela embalagem dela, tudo escrito em português, aqui tem um guia de tamanho da luva. Porque a Tristars, gente, é diferente de todas as outras luvas que eu conheço, ela coloca o tamanho das luvas por P, M, G e GG. Em vez de usar a numeração básica, né, que a gente conhece, 8, 9, 10, 11, não, ela usa P, M, G e GG. Então, é... como é que a gente sabe o tamanho? Eu vou falar pra vocês mais pra frente quando eu vestir a luva, tá bom? Vamos abrir aqui essa embalagem. E mostrar pra vocês primeiro o que eu mais gostei aqui, ó, o design da luva. Eu aprecio muito luvas com design diferenciado e essa tem um design diferenciado. Primeiro as cores, as cores muito bem elaboradas, né, muito bem combinando o azul com o dourado e o branco. Deixou uma luva, digamos assim, ela é... digamos que ela é até sóbria, porém com classe, né, esse dourado deixou um ar sofisticado na luva. E ela tem aqui, ó, a sua palma em corte whole finger, um látex de 4 milímetros, aqua gripe, se eu não me engano, o nome do látex deles, pra todas as condições climáticas, inclusive pra chuva, tá? O fabricante recomenda aqui mesmo na embalagem pra você jogar com ela sempre molhada, tá? Molhar a luva antes, pois se é um látex pra chuva, ele vai ativar o gripe molhado. E como é uma palma bastante sensível, então é indicado você sempre jogar com ela molhada, tá bom? E vamos falar mais um pouquinho aqui, ó, o dorso, né? O dorso também é todo em látex natural, tá? Bem macio. Temos aqui a logomarca da Tristars, tem essa parte dourada aqui no punho que eu achei que ficou muito bonita. E vamos falar então do grande diferencial dessa luva e que eu gostei pra caramba! Que é a munhequeira, gente. Eu gostei demais dessa munhequeira. Olha, eu gostaria de estar dando um zoom pra vocês, mas com essa câmera que eu tô gravando, eu não tô conseguindo dar zoom e se eu for lá aproximar, chegar perto da câmera, eu não vou conseguir focar, tá? Porque essa lente que eu tô usando aí, ela tá quebrada. Então, espero que vocês consigam ver daí mesmo, ó. Olha esta munhequeira. Olha só, ela tem aqui, ó, uma... Ela é semelástica, tá? Essa munhequeira é de borracha, tem a marca aqui, ó, Tristars. E aqui é legal que tem a palma estendida, gente, ó. Essa parte da munhequeira é o mesmo látex da palma. Então, junta aqui, ó, e forma uma palma estendida que eu gosto pra caramba. Eu acho que faz toda a diferença. E voltando aqui, ó, pro que é muito legal, o que é bom nessa munhequeira, ó, ela tem dois fechos de velcro, ó. Ela abre aqui pra você poder enfiar a sua mão, tá? Aí aqui, tem esse velcro que passa aqui e trava a luva. E aqui você passa o outro. Então, são duas fixações que você tem aqui no punho. Então, o punho fica muito firme. Além dela ser larga, ela é bastante larga, né, como as munhequeiras da Rinat. Inclusive, a Rinat, ela sempre teve pra mim as melhores munhequeiras. A minha munhequeira favorita são as da Rinat, as luvas pró da Rinat. E hoje, eu achei uma munhequeira ainda melhor que essa aqui. Essa é a minha nova munhequeira favorita, da Tristars Tigra. Não sei quanta durabilidade, se vai segurar esse velcro por muito tempo, eu vou ter que testar. Mas, a princípio, no primeiro provado, no primeiro toque, é muito boa essa munhequeira, gente. Eu vou abrir aqui. Vou provar a luva. Vamos ver como ela fica, tá? Eu vou abrir e vou provar na frente de vocês, pra vocês verem como é. Tem que tomar um certo cuidado pra colocar, porque ela é um pouquinho justa na hora de entrar. Olha só. Pronto, vesti aqui. Agora, a gente fecha esse velcro. Aqui, ó. Fechou um. E agora, fecha o segundo, ó. Dois. Pronto. Agora, fica com um ajuste sensacional, gente, aqui, ó. Muito, muito firme mesmo. E com a palma estendida, que eu tanto gosto, tá? Facilita muito na hora de fazer um encaixe, na hora de fazer uma cama. É muito bom isso aqui. Vamos colocar a outra luva também. Muito bem, olha só. Já estou aqui com as duas luvas. E a sensação aqui é muito boa, tá? É confortável. É o corte whole finger. Pra mim, é um dos melhores cortes do mercado. Ele permite bastante contato com a bola, né? Porque tem látex em volta de todos os dedos. Na verdade, em toda a luva, né? Porque ela é praticamente, digamos, 90% látex. E o resto aqui são alguns tecidos, algumas borrachas. Ela tem aqui, ó, nessas partes aqui, bastante um mesh 3D, eu diria, né? Por baixo. Pra ajudar na respiração. Aqui, ó. Nessa área daqui. O resto não tem, né? Ela é completamente fechada, toda em látex mesmo. E é isso. Vou pegar aqui uma bola. Vamos fazer um pequeno teste de gripe. Olha só. Essa luva, ela já está lavada. Tá? Porque eu vou jogar com ela amanhã. Vou fazer o... Vou começar a gravar o teste de campo dela. Olha só. Gripe muito bom. Olha só. Vamos jogar lá? Ó. Ó. Uh! Muito bom. Opa, quase. Ai. Muito bom, gente. Tá aprovado, tá? Vamos lá. A questão é... Teve gente... Muita gente no meu Instagram, quando eu postei essa luva... Aliás, se você não segue no Instagram, corre lá. Eu jogo no gol, gente. Meu Instagram tá muito legal. Eu posto muita luva. Eu posto dicas. Eu posto as luvas que estão à venda, as luvas da promoção. Toda a promoção do meu site, eu vou estar postando primeiro lá no Instagram. Então, corre lá no Instagram e segue. Eu jogo no gol. Beleza? Então, gente. Muita gente... O pessoal comentando lá. Muita gente falando. A luva é boa. Essa luva é boa. Eu já tenho. Eu tive. É boa. É boa. 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 Mas também teve muita gente que reclamou. Falou do desgaste. Ah, ela desgasta muito rápido. Desgastou muito rápido. Não durou nada e tal. Mas, gente. Ela é uma luva profissional. Aqui, o próprio fabricante indica ela pra gramados naturais. Então, a galera, às vezes, vai jogar num sintético. Vai jogar num terrão. Não tem uma boa técnica pra cair. Então, a luva vai desgastar mesmo. Não tem jeito, gente. Toda luva profissional, ela é sensível. Ela tem a palma sensível. Então, ela está sujeita ao desgaste. Então, é uma coisa completamente normal. Tá? É uma luva que você tem que saber onde e como usar. Tá bom? Bom, a princípio aqui, quanto a um ponto negativo. O único ponto negativo que eu vi nessa luva até o momento, né? Porque eu não usei ela ainda. É porque com a primeira lavagem que eu fiz, né? Porque eu vou jogar amanhã. Já fiz a primeira lavagem. Aqui, a marca Tristars. Eu não sei se vai dar pra ver. Porque não dá pra eu dar o zoom aqui. A marca Tristars aqui no dedo já está saindo. Ela foi pintada com tinta dourada, né? Tristars. E a marca da luva. Eu acho isso um erro absurdo da marca. Deixar tão sensível o nome. Assim, o nome desaparecer. Entendeu? Então, eu acho isso uma falha da marca. Não da luva em si. Porque eu acho ruim para a marca, né? Ter o seu nome desaparecer assim tão rápido. Então, se esse nome fosse emborrachado, fosse costurado, alguma coisa assim, seria melhor. Fica a dica aí pra Tristars nas próximas luvas. Vamos falar então agora do tamanho, gente. O tamanho, realmente, que é uma grande dúvida do pessoal quando vai comprar essa luva. Porque, como eu falei, o tamanho dela é P, M, G e GG. Então, eles falam o seguinte. Se você usa tamanho 8, 9, você compra a luva M. Que é o meu caso. Eu uso 9. Então, eu comprei a M. E a M, pra mim, ficou perfeita. Tá muito, muito bem aqui. Eu uso 9. Ela tá perfeita. Tá certinha. Tá perfeita. Agora, se você usa 10, 11, você compra tamanho G. Tá? E se você usa 12, aí é GG. Agora, se você usa menor, tipo 6, 7, aí você compra AP. Tá? Essa é a numeração de tamanhos, né? A classificação dos tamanhos da Tristars. Tá? Bem diferente mesmo. Mas que, pra mim, deu certo. Eu comprei essa luva no Mercado Livre. E lá, estava especificando, né? Essa tabela de tamanhos da Tristars. Eu paguei nessa luva 180... Não lembro se foi entre 160 e 180 reais, tá? É o preço que você vai encontrar lá no Mercado Livre. Então, a princípio, tá? Eu não joguei com ela ainda. Pelo que eu tô vendo aqui na mão, vale bastante a pena esse preço. Porém, você só vai saber depois do teste de campo, tá bom? Quando eu fizer o teste de campo... Aliás, eu vou começar a gravar amanhã, porque eu vou usar ela. Aí, eu vou postar aqui em cima. Eu vou deixar aqui em cima o link pra você assistir o jogo feito com essa luva, tá bom? Aí, eu vou dar minhas opiniões finais pra ajudar você a comprar sempre as melhores luvas de goleiro. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já dá aquela curtida. Se você não é inscrito, por que não tá inscrito ainda? Se inscreve no canal, gente. E depois, se você não segue no Instagram também, aproveita. Segue lá, eu jogo no gol no Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!